Vou começar com você, Fernando Tupan. Esse é um tweet pra cada um, tá? Segundo a revista Veja, o ex-senador Roberto Riquião, do PT, acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que seja estendida aí uma decisão da Corte sobre o pagamento da pensão vitalícia como ex-governador do Paraná. Em maio, os ministros da segunda turma do STF determinaram o restabelecimento, nós já falamos disso aqui, desse pagamento, desse benefício, que a vida tinha sido interrompido em 2020. E aí já voltaram a receber alguns ex-governadores do Paraná. O Riquião não participou dessa ação, mas ele pediu ao governo do Paraná pra ser beneficiado também. Não foi atendido. A pensão é de R$ 37.589. Se o Riquião pegar essa graninha mensal aí, Fernando, será que ele abandona a política? Talvez já tenha abandonado, Paulo Caetano. O que você acha? Ou a política abandonou ele? Paulo Caetano, é o seguinte, ontem eu procurei no portal da transparência do Senado, ele não aparecia como um dos senadores que recebem aposentadoria. Ele tem o direito. Só que o Riquião já tem uma aposentadoria do INSS. Veja só, o brasileiro comum não pode ter duas aposentadorias e, pelo que tudo indica, Paulo Caetano, ele vai receber o que é uma pena. Porque ele poderia muito bem doar esse dinheiro para os necessitados que ele sempre utilizou e cantou em verso prosa pra se eleger. Eu duvido que ele venha fazer isso. Mas, Paulo Caetano, nós temos que acertar isso no Congresso. O Congresso tem que acabar com essas aposentadorias de governadores, que é um escândalo, Paulo. Chega disso, não acha? Vamos lá, vamos lá. Você falou do Riquião aí, fica todo mundo oriçado aqui, Tupã. Ô, Daniel, afinal de contas, o ex-governador, ex-prefeito, ex-senador, ex-requião, ex-praticamente tudo na política, merece 37.589 de aposentadoria? Como o Tupã falou, ele já recebe o mando do INSS. O merecer não vem ao caso, mas ele tem o direito adquirido, não é, Paulo? Ele tem o direito adquirido. Então, enquanto ele tem o direito adquirido, ele vai brigar por isso. Alguns estados, acredito, que já vêm extinguindo essa pensão aos ex-governadores. O Paraná, o governador Ratinho Júnior, colocou somente do mandato dele pra frente. Mas o Roberto Equião tá no direito dele, ele tem o direito adquirido. Se é justo ou não, não cabe a nós aqui ficar falando. Mas ele tem o direito e ele vai correr atrás. É um bom dinheiro, mas também já do lado político, acredito que ele, tendo essa briga que é antipopular com os eleitores, com certeza ele coloca um ponto final na sua carreira aí. O Quim, eu tô indo na esteira aqui do Daniel. Tinha, claro, acabaram com esse negócio. Segundo a turma, reverteu a decisão. Então, tá todo mundo agora indo atrás de receber novamente aí essa aposentadoria vitalícia como governador. No caso do Paraná, o Requião tá requerendo a dele também. É, mas aí que tá. Se o governo do estado, ele tem a autonomia de dizer assim, ó, vamos parar com essa suspensão aí, e logo um tribunal de justiça acaba revertendo essa situação depois do STF, enfim. A gente realmente tá na mão, novamente, do STF, né, do Poder Judiciário, que manda no Brasil hoje, né. Uma questão aqui do governo do estado, quem tá mandando é realmente. Como o Daniel falou, sobre o direito, né, de realmente ter aí a pensão adquirida, né, por ser um ex-governador, beleza. Mas a questão é o seguinte, não adianta um político como esse entrar com narrativas, né, dizendo que tem muitas pessoas morrendo de fome no Brasil, que recebem auxílio, que ganham Bolsa Família, e requer mais uma aposentadoria de 37 mil reais. Nós não temos que falar aqui se o político merece ou não. O político, ele tem que ter uma vocação, ele tem que servir a população de alguma forma, e não receber de forma vitalícia, né, uma pensão só porque ele foi governador, né. Ele acha que todo mundo tá devendo pra ele, né, pelos serviços prestados, eu acho que tem que parar com essa mentalidade hoje, de achar que todo político tem e merece, né, já que ele foi um dia, deixou de ser, né, um dinheirinho ali extra até morrer. Então, eu acho que isso é complicado, é uma situação desagradável, porque é uma casta política que se beneficia de um valor estrondoso, né. Muitas pessoas ainda passam fome no Brasil. E parece que eles, nesse momento, perdem a narrativa. Só vem a narrativa quando realmente são candidatos. Neto, ó, no Paraná, só pra você ter uma ideia, Neto, de como que a coisa funciona, no Paraná, voltaram a receber esse dinheiro, Beto Richa, Orlando Pessuti, Paulo Pimentel, Mário Pereira, além de Emílio Gomes, Jaime Lerner e João Heloísio, já falecidos. É, acho que eu fico pro espólio, né, mas eu acredito no seguinte, Paulo, a gente tem que cobrar não só o fim dessas pensões italícias para os governadores, mas pra classe política em geral, né. Quando a gente olha que vários políticos aí que ainda estão em mandatos, como, por exemplo, Beto Richa, Beto Richa é deputado federal, recebem esse valor, nós temos que questionar esses políticos que eles são parlamentares eleitos. E aqueles que ainda frequentam aí o meio político também têm que ser questionados. Porque o político, ele tem medo de críticas, ele tem medo de gente, ele tem medo dos questionamentos da população. O político tem medo de gente? Tem medo de gente, Paulo, porque é os questionamentos da população, né. Por que que a conduta dos políticos são tão questionados? Eles não querem. Nenhum político quer ser questionado, né, as suas ações quando elas entram em contradição. Então, quando ele é questionado, ele é colocado em reflexão das ações que ele comete. Então, eu acredito que é importante a gente questionar os políticos, questionar o ex-governador Beto Richa por que que ele recebe essa pensão, sendo que ele está no mandato parlamentar como deputado federal pelo Paraná e questionar não só ele, mas os futuros políticos, fazer com que os novos políticos aí, como o próprio governador Rá-Tinho Júnior, se comprometa a abrir mão quando chegar a hora dele, quando ele não for mais governador.